Vivo no calor dos teus abraços O cantor da cigarra, a saudade de desamar O destino é sofrer, viver dia e noite Sem os beijos teus, sinceramente não vai dar para suportar É como se de repente me vai dar-te o próprio ar Sei que o ciúme em mim fala mais alto Mas meu benzinho, quero agora o teu perdão Por ti sabe que o meu peito não aguenta a solidão Meu amor por caridade, não me deixe nem saudar Não passa para dizer Porque você foi embora Se der minha viola Se dá falta de você Viva-me o calor dos teus abraços Meu amor o que é que eu faço nesta vida sem você Quando vem o canto da cigarra, a saudade de desamar O destino é sofrer Viva-me o calor dos teus, sinceramente não vai dar para suportar É como se de repente me vai dar-te o próprio ar Como se chama a expressão Como se chama a expressão Que o ciúme em mim fala mais alto Mas meu benzinho, quero agora o teu perdão Por ti sabe que o meu peito não aguenta a solidão Meu amor por caridade Porque você foi embora E até a minha viola Se dá falta de você Viva-me o calor dos teus abraços Meu amor o que é que eu faço nesta vida sem você Quando vem o canto da cigarra, a saudade de desamar O destino é sofrer E agora? Viva-me o dia e noite Sai, pois vejo as teus Sinceramente não vai dar para suportar É como se derramenta de falta de um próprio ar Sei, que o ciúme em mim fala mais alto Mas meu benzinho, quero agora o teu perdão Você sabe que o meu peito não aguenta a solidão Meu amor por caridade Meu amor por caridade Não me deixe na saudade Não passa a parecer Porque você foi embora Se até a minha viola Tenta falta de você Meu amor por caridade Não me deixe na saudade Não me deixe na saudade E até a minha viola Tenta falta de você Não me deixe na saudade Não me deixe na saudade Não me deixe na saudade Agora está Está ali muita gente a dar os parabéns A Benininha A Catarina Muita gente mesmo Então pronto A primeira música Diga, faz favor A próxima tem cedera Não há mais música para ninguém Exatamente O Cabo Alente Jano Ele sabe O Cabo Alente Jano O Cabo Alente Jano Se fosse outra coisa Eu não me importava Fazer a filhinha Que eu tanto estimava Estava a sacadinhas Com o mar dele Queimei a filhinha Sem ninguém saber Se fosse outra coisa Se fosse outra coisa Eu não me importava Fazer a filhinha Que eu tanto estava Eu não me importava Eu não me importava É na palma da mão Põe-te o rito na cara E agora E agora Solta o grito da garganta E na palma da mão No compasso desde a dança Batida a volta no chão Com o público da garganta E na palma da mão No compasso desde a dança Batida a volta no chão E na sola da volta E na palma da mão E na sola da volta E na palma da mão Põe o sorriso na cara E fora a solidão Solta o grito da garganta E na palma da volta No compasso desde a dança Batida a volta no chão E na sola da volta E na palma da mão E na sola da volta E na palma da mão Põe o sorriso na cara E fora a solidão E na palma da volta no chão Eu sou risco, a vida é correto O meu ontim é uma alegria Com viola, trato de gado E é nas caudinhas que eu passo a ir E tenho um cão que é um lavador E tenho um poço de água brisca Logro até o meu trato E o barranco onde vou Há pesca-te as notas de essa mar Que o maltego já sou Eu sou caldoi, vem aqui Eu sou caldoi, montado no teu cavalo Com o laço do meu roi Eu sou caldoi, eu sou caldoi Passo caldoias de amor A cantar a minha mãe De madrugada, de madrugada Eu sou fruto que um antigo Mulher que canto amor Eu sou caldoi, com caldoi Eu tenho um chão Tira as botas e essa mar Que o maltego já sou Eu sou caldoi, eu sou caldoi Montado no teu cavalo Com o laço do meu roi Eu sou caldoi, eu sou caldoi Passo cantigas de amor Para cantar a minha mãe De madrugada, de madrugada Eu sou fruto que um antigo Com o leite de canto amor Eu sou caldoi, nunca vou além do chão Eu sou caldoi, nunca vou além do chão Eu sou caldoi, nunca vou além do chão Vá, espera aí, então, onde é que vocês vão? Vá, todos para o meio da pista, esta música não é de se separar. Jaime, faz favor, agora tens que vir dançar, porque desde que eu cheguei aqui, estás-me a dizer que tenho que tocar esta música. Anda lá daí, vá. Anda lá, anda lá. Podes vir, podes vir. Solta-te, liberta-te, abra as asas de sonho. Como é que é? Solta-te, liberta-te, abra as asas de sonho, e o que eu estou a cantar, essa mulher? Bora! Vou beijar, vou dançar, vou dormir, é sempre dançar, toda a noite. Como é que é? Toda a noite, vou beijar, vou dançar, vou dormir, é sempre dançar, toda a noite. Toda a noite. Bora! Vai, vai, velho! Todo mundo, não é preciso falar, não é preciso nada. Vem, vai, vai! Quando te perguntam, que estás sozinha, esta noite tu vais ser a raíza, com salvo alto e um sorriso, quem é? Por isso, bem, sabe bem, como é que a gente tem? A corinda faz sentir, o corpo sempre assumir, esta noite. Vamos já, vou dançar, vou sentir, é sempre dançar, toda a noite. Você, toda a noite Vou dançar, vou dançar Vou curtir até me cansar É toda a noite Toda a noite Viva a Luzia! Quando te perguntam Se estás sozinha Esta noite Tu vais chegar à rainha Foi um salto alto E um sorriso E vai chegar o que é preciso Por isso vem, dá-me bem Foi o dinheiro que a gente tem A feliz faz sentir O corpo sempre a sorrir Esta noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Isso! Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Como é que é? Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou confundir até me cansar Toda noite Toda noite Bora! Como é que é? Bora! Bora! Vou beijar, vou dançar Vou confundir até me cansar Toda noite Toda noite Brinquedo! Vou beijar, vou dançar Vou confundir até me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou confundir até me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou confundir até me cansar Toda noite Toda noite Nossa, nossa Assim você me mata Vem quem? 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 Você me mata Ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Bora! Tá, van, i, te pego rik blocka A galera aja Começou a dançar Que está só a bebida mais linda Com a sonagem comecei a falar Agora quero ouvir! Nossa! Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Para mais uma! Põe a mão na cabezinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na folhinha Vai assim bem abaixo, vai assim bem abaixo Põe a mão na cabezinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na folhinha Vai assim bem abaixo, vai assim bem abaixo Que eu quero ouvir toda a gente a cantar Que eu quero ver toda a gente a dançar Eu quero ouvir agora bem alto Esse grito que eu vou dar É, eu te pego 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 Põe a mão na cabezinha Agora na cinturinha Põe a mão na cabezinha É, eu te pego Põe a mão na cabezinha 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 Para bailar la banda Para bailar la banda Se necessita Una boca de gracia Una boca de gracia Para mim, para ti Vai a rima, vai a rima Show kids Show kids É água É água, menino Deixa a porta Deixa a porta Apoga a luz Vem deitar Deixa o meu lado É bagaça Já disse que é mesmo da música Vamos lá É essa Para bailar la banda Para bailar la banda Para bailar la banda Se necessita Una boca de gracia Una boca de gracia Para mim, para ti Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Que eu não sou marinheiro Que eu não sou marinheiro Foi capitão Foi capitão Foi capitão Todo mundo Bailar la banda Bailar la banda Bailar la banda Bailar la banda Para subir o céu Para subir o céu Para subir o céu Se necessita Uma escala Uma escala muito larga Uma escala muito larga Para mim, para ti Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Que eu não sou marinheiro Que eu não sou marinheiro Eu sou capitão Foi capitão Foi capitão Bailar la banda 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 Fecha a porta Aparta as luzes Mas quê? Vem deitar-te ao meu lado Dá-me o anjo Se tem desejo Vem ficar acordado E agora Vem amor A minha calma e criança Depois quem ama Com voz de arrancança Amanhã De manhã Vamos acordar E ficar ao vir Oh A rádio no ar A chuva cair Eu vou te abraçar Que vem ter peitão Tão gordo que deu A cama no chão Os nossos olhos Que vão se alivar Eu vou te abraçar Amanhã Também Se tira Não vai Uou! A Bíblia Eu vou-te abraçar e tenta-te então Que o corpo é teu, é teu em chão Os nossos lençóis, a colcha de lã Eu vou-te abraçar amanhã de manhã Rapazes, a vida é nada Ouçam bem com atenção Todos temos o dever de dar às nossas mulheres Muito carinho e atenção São as mais lindas do mundo Todas no nosso coração E somos bem-vindos para elas Damos tudo, 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 com toda a dedicação E se elas querem um abraço ou um beijinho O que é? Nós privado, nós privado E se elas querem um trabalho e um carinho Vem, vem, vem Nós privado, nós privado E se elas querem um encosto à maneira Nós privado, nós privado E se elas querem a domina de cadeira Nós privado, nós privado Oê, oá, 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 oá O que é que é o melhor dia? 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 O 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 melhor dia? Vai lá em cima! Você pode revirar no mundo Que não vai achar ninguém melhor do que Coração está de força da cabeça Não me entende como se perdeu Eu tenho a sensação de estar vivendo Por você na boca, no filme de terror Fica que também está sofrer A mesma saudade, o mesmo amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido que a dor é sagrada Eu duvido que seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desisto sou eu Acredito que toda briga de amor era assim Obrigado! Obrigado! Boa! 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 Teu a sensação e está vivendo Uma cena louca, um filme de terror Dizem que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal tomou Me quente falar, eu subi E você não me ama, eu duvido O calor dessa calma, eu duvido Em meus olhos vão chamar por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Boa! Boa!